Olha o rastro de aí, papai! Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Do treze recordes, estourando nos paredões, papai! Geme Produções Eu sou na fazenda, ela vem lá do Park Lane Da rua de terra, ela só anda de jaguar Corro vaquejada, ela faz aula de inglês Estou com ela, isso pra gente tanto faz Não importa a chuva, quando for e onde ir Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Viu seu nome, que interessa nessa vida Não tem sim o que sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Mais um produto da GM Produções MS Studio Marcando Presença Hey brother, se você não quer, fique ligado que tem gente que quer viu Ei brother, você vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném Do neném com a cara dela Ei brother, se vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro do neném do neném com a cara dela Mais uma estourada papai Alô Roger, som de voz, tamo junto Rastra Bundy Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinho e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinho e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Ela é a sensação Empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão Quica, quica até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Ela é a sensação Empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão Quica, quica até o chão Rascar ponte, nas teclas maestro Gil, esse é fera papai Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinho e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinho e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Ela é a sensação, empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão, quica, quica até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Ela é a sensação, empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão, quica, quica até o chão Asta Ponte, MS Estúdio, IGM Produções É sucesso, papai! Asta Ponte, arrastando a galera A gente se entende sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí Nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente se entende sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante E faz loucura como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí Nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado Um romance desapegado Isso é rastatone papai É a pegada que arrasta a galera hein Cheio de produções Eu não sei o que falamos Eu não sei o que o tempo dela